A pessoa diz, depois que assisti ao vídeo A Carne é Fraca, fiquei com vontade de divulgar a mensagem do filme para as pessoas que conheço e que ainda comem carne, mas ao mesmo tempo fico receosa da reação das pessoas. Então, enquanto nós estamos receosos das reações das pessoas, nós vamos ficar literalmente paralisados, porque em geral as pessoas são estáveis, as pessoas em geral buscam estabilidade, não é assim? As pessoas buscam estabilidade, de forma que quando você quer ajudar uma pessoa, em geral você vai encontrar uma tendência para a estabilidade. Então, aí cabe a você dizer se vai servir a humanidade e servir ao reino animal, e servir ao reino vegetal, e servir ao reino mineral, se você vai entrar em serviço, ou se você vai ficar aqui, usufruindo do planeta, com a maioria, explorando o planeta, desorganizando o planeta, roubando o planeta, porque literalmente o planeta é roubado, o planeta é desvitalizado, não? Então, você precisa ver qual é a sua posição. Se a sua posição for servir servir ao planeta, servir aos reinos, aí você vai encontrar resistências, você vai encontrar cristalizações, você vai encontrar inércia, incompreensão, mas vai encontrar também colaboradores. E esses colaboradores são aqueles que se movem, como você está se movendo. Então, se você tem uma íntima intenção de ajudar a humanidade, de servir, se foi despertada em você alguma ação benéfica, é sinal que você mudou ligeiramente de ponto, e que você vai agora, no seu novo ponto, encontrar os seus novos colaboradores. Porque todos os seus colaboradores conhecidos e positivos, seus amigos, seus colaboradores, pertencem ao seu ponto anterior a esta altura. Se você mudou de ponto, eles já não estão mais regulados com você, eles já ficaram para trás. Então, se você mudou de ponto, se você foi despertada para alguma ação positiva, você vai ter que encontrar os seus novos colaboradores, para você poder trabalhar em grupo. Porque neste planeta, nesta humanidade, o trabalho é em grupo, não? Que seria de nós, se não fôssemos um grupo, não estaríamos fazendo nada. Então, o trabalho é em grupo, o serviço é em grupo. Para você encontrar o seu grupo de colaboradores de trabalho, precise que você respeite os seus próprios passos, e que, dando os seus passos, você vai atrair todos aqueles que estão no mesmo ponto seu, todos aqueles que, neste momento, podem ajudar e podem colaborar com você, que não são mais os anteriores. Os anteriores podem te acompanhar, podem te seguir, se eles quiserem, e se o seu passo for possível para eles, porque nem sempre é. Os nossos colaboradores de hoje estão sintonizados com a nossa vibração hoje, estão sintonizados com o nosso ritmo de hoje. Se nós aceleramos um pouco, ali vai haver uma seleção, nem todos podem acompanhar, nem todos podem seguir. Você está aberto para atrair a todos, você está aberto para incluir a todos, mas você não pode deixar de ir, porque uma parte não vai, porque senão não vão eles, não vai você, e não vão aqueles que te seguiriam, percebe? Então, se você viu um documento, se você viu uma informação que pode deslocar positivamente a consciência de muita gente, você tem que se coligar com esses, não com aqueles que não vão se interessar por isto, e não com aqueles que não vão dar um passo. Você tem que se coligar com aquilo que é positivo, com aquilo que compete a você neste momento, neste seu novo ponto. E aqui uma pessoa está com problema semelhante, porque ela estava tentando convencer a sua família de que deveriam dar certos passos e ninguém a queria escutar, e aí veio uma onda gigantesca e cobriu a todos. E ela, então, está muito tocada por este sonho. E ela não está compreendendo como é que esta onda chegou na hora que ela estava tentando fazer os outros saírem do lugar. Parece que o sonho está indicando o seguinte, nós somos realmente, como você diz, instrutores uns dos outros, nós estamos aprendendo uns com os outros. Mesmo quando eu estou passando uma informação para uma pessoa, alguma coisa estou aprendendo com ela. Só no passar aquilo, eu estou aprendendo alguma coisa com ela. Estou aprendendo porque estou passando aquilo. Então, nós estamos sempre aprendendo uns com os outros. Então, a cada um de nós, cabe mostrar o caminho a quem não o enxerga. Então, a gente pode encontrar uma pessoa que não está enxergando o caminho. E você pode perceber naquele momento que você lhe deve mostrar o caminho. Mas, olha essas palavras, mostrar o caminho, nada mais. Mostrar o caminho pode ser uma coisa até muito de leve. Pode ser uma coisa quase imperceptível, dependendo do caso. Porque, às vezes, você está mostrando um caminho que aquela pessoa só vai ver na vida seguinte. Compreende? Então, você está mostrando um caminho. Porque aquela pessoa está ali sem ver aquilo. Não nos cabe insistir com a pessoa, nem arrastar a pessoa, nem empurrar a pessoa. Nada disto. Então, se você tentou mostrar o caminho para a sua família e eles não queriam nem saber, você vai ter que continuar o seu caminho, continuar mostrando o caminho para quem não está vendo, mas para aqueles que querem ver. Porque, se não, quando chegar a onda, para cobrir todos aqueles que não vão acompanhar os novos estágios da Terra, você também vai ser levado nesta onda, porque você se apegou a eles. Então, você vai. Porque a onda não vai tirar ninguém da onda. A onda vem para quem está naquele grupo. E, se você está no grupo, porque você insistiu de ficar naquele grupo, aí você vai com a onda. Isto é uma lei, uma coisa muito óbvia. E que não deixa dúvida para ninguém. O ser humano, nesta etapa da humanidade, tem livre arbítrio. Isto é um direito de cada ser. Então, um ser, não tem nem que ouvir uma coisa duas vezes. Ele tem direito de ouvir uma vez só e seguir se ele quiser, porque ele tem livre arbítrio. Então, você fala uma vez, você indica uma vez e ele já deve ter ouvido. Se ele vai seguir ou não, isto não é a sua questão. Agora, se ele não ouviu e se você tiver que repetir, aí você vai ter um impulso para repetir. Porque, talvez, a primeira vez não dê para ele compreender. Ou não dê para ele se resolver. Ele precisa ir de mais vezes. Porque, quando nós seguimos um impulso, é porque já o rejeitamos muitas vezes. Ninguém segue um impulso logo a primeira vez. Então, quando você encontra uma pessoa a qual você indica o caminho e ele segue, é porque há vidas que ele recusa seguir e agora ele resolveu. Então, precisa indicar e observar. Porque pode ser que não seja a hora dele. Como pode ser que a hora dele esteja daqui a pouco e que caiba você repetir. Mas aí você precisa estar não envolvido com a pessoa, com a situação ou com aquilo que é o seu instrumento de trabalho. Você tem que não estar envolvido com nada para poder estar bem harmonioso e bem livre nestas situações. A pessoa pergunta se esta catástrofe que aconteceu na Ásia, se isto é consequência da irresponsabilidade do homem com relação ao meio ambiente. Sim, isto em princípio, não? Mas uma reação dessas da natureza tem muitas causas e não só isto. Vocês estão aí com este vídeo, não? A carne é fraca. E estão vendo, por aquilo que este vídeo transmite, qual é a situação psíquica de um certo nível do planeta, não? Vocês podem ali imaginar como está o plano astral deste planeta. Que tipo de plano astral este planeta dispõe? Porque o plano astral é o plano imediatamente depois do físico. Então, nós estamos aqui no plano físico e estamos praticamente em contato com o plano astral. Que é um plano mais sutil. Que é um plano feito de outro material. Feito de material astral. Todos aqueles que saem do plano físico, em outras palavras, todos aqueles que desencarnam, sejam homens, sejam animais, todos aqueles que desencarnam vão para o plano astral. E no plano astral chegam na situação em que se encontravam na hora que desencarnaram. Então, nós temos um plano astral no planeta que é o plano do horror. Porque são milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e nem sei quantos milhões por dia de seres animais que são expulsos do plano físico para o plano astral, para que os cadáveres fiquem desocupados para servirem às mesas dos homens. Então, esses seres são praticamente expulsos violentamente para o plano astral. Então, vocês podem imaginar o que é este plano astral planetário. Para onde nós vamos quando desencarnamos? Porque nós vamos para lá também. Não existe um plano astral para animais e um plano astral para seres humanos. O plano astral é um só. Em sete níveis vibratórios. Então, estes seres que estão expulsos desta forma do corpo, claro que, em princípio, eles estão no nível vibratório mais denso. Onde a vibração de sofrimento é o próprio clima daquele nível. Então, cada ser humano que desencarna vai para lá. Fica naquele mesmo nível de sofrimento. Até que o ser humano, lá do outro lado, com seu corpo astral, seja atraído ou faça o seu estágio ali, o quanto tiver de fazer, e seja atraído para outros níveis. Onde os animais ainda não penetram. Porque a maioria dos animais ainda não desenvolveu núcleos internos que os possa levar para outros níveis. A maioria dos animais permanece no astral até chegar o momento deles voltarem à vida. Agora, os seres humanos não. Eles ficam um tempo naquele plano astral, convivendo com este purgatório, e depois eles vão descobrindo que existem outros planos, eles vão sendo chamados, eles vão se desenvolvendo e vão então mudando de plano. Mas, quem vê este vídeo, ali vê o que é o plano astral terrestre. E como certos seres humanos já vivem naquele astral, ainda encarnados, porque se ainda encarnados conseguem conviver com aqueles fatos, é porque eles estão também naquele astral. Aquele é o astral deles, porque senão não poderiam suportar aquilo. Então, vocês veem uma grande maioria da humanidade da superfície naquele astral. Encarnado ou desencarnado. Você vê a grande quantidade de seres humanos que se mantém naquele astral porque está se alimentando daquele material, está se alimentando daquele terror, daquele sofrimento. Então, existe uma grande parte da humanidade que vive nesse astral, nessa situação. Isto mexe com as forças da natureza. Porque as forças da natureza incluem a vida dos reinos. A natureza não é só natureza humana. A natureza é a natureza animal, é a natureza vegetal, é a natureza mineral. E depois, esta grande entidade que é a natureza, ainda tem os seus níveis superiores, tem a supranatureza. Tudo isto é uma coisa só. Então, esta natureza, a uma certa altura, ela tem que reequilibrar certos fatos. Ela tem que purificar certas situações. E certas purificações se dão através do sofrimento. Porque é kármico. Então, veja, nós estamos considerando a humanidade una, não estamos considerando indivíduos. Sendo a humanidade una, de quando em quando, para haver um equilíbrio, precisa que um grande grupo humano passe por uma experiência correspondente ou semelhante àquela que passam os animais, que eles comem, que eles pescam, que eles caçam. Então, a uma certa altura, todo aquele horror tem que ser equilibrado, que é para estes reinos poderem caminhar juntos. Porque, pelo que se sabe, o reino humano e o reino animal e outros reinos estão caminhando juntos, estão caminhando em paralelo. Esses reinos estão caminhando em paralelo neste planeta. Então, de vez em quando, precisa um trabalho da natureza que equilibre estes reinos, que harmonize um pouco o karma destes reinos, que é para eles poderem continuar trabalhando juntos, que é para eles poderem continuar caminhando juntos. Bem, vocês estão vendo que nós conhecemos muito pouco este assunto, e não podemos julgar. Nós só podemos assistir isto e tirar as lições que tivemos que tirar. Nós temos que assistir, temos que refletir, pedir luz e ver qual é a nossa parte nessa situação da humanidade e do planeta. Veja, se nós pensamos, além do terror que implantamos e estalamos com estes animais, nós temos ainda a prática de enterrar cadáveres. Cada um de nós tem lá seu túmulo. Isto é uma confirmação da contaminação da crosta terrestre. Quer dizer, a crosta terrestre que tem vida, a superfície da terra tem vida, a terra é uma entidade viva, a terra é viva, a terra não foi feita para ser lata de lixo, a terra é viva. E se vocês pensam nos milhões de animais que se enviam para o plano astral nessas condições e nos milhões e milhões de corpos humanos que se enterram e que se envenenam a terra com tudo aquilo que eles produzem em seguida, vocês vão ver em que condições se encontra a crosta deste planeta e o plano astral deste planeta. As explosões radioativas subterrâneas, as experiências atômicas no fundo dos mares, no interior da terra, também entra nesta conta. Eu acho que esta natureza é muito paciente. Desde o profeta Isaías, que é bíblico, ele vê isto naquele tempo, ele vê isto na frente dele, veja como a natureza é paciente, porque isto que podia estar acontecendo já na época de Isaías ou muito antes, está começando a acontecer só agora, mundialmente, veja quanto tempo esperou. Claro que aconteceram reações planetárias, reações da natureza em outras oportunidades, não na Lemúria que desapareceu, na Atlântida que também desapareceu nos mares e agora vem esta, agora vem a vez desta etapa. O desmatamento, o desmatamento generalizado, isto é uma agressão não só para a crosta do planeta, mas é uma agressão para o reino vegetal, é uma agressão para a parte aérea do planeta, para a parte fluida, isto é uma agressão para a aura do planeta, porque o planeta só está equilibrado, o planeta só está sadio, o planeta só está harmonioso no espaço com todos os seus reinos, então, o planeta necessita não só do reino humano sobre ele, o planeta necessita também do reino animal sobre ele, o planeta necessita do reino vegetal sobre ele, do reino mineral, o planeta necessita desses reinos sobre ele, e esses reinos devem estar em colaboração uns com os outros, mas aí você pode, por exemplo, se alimentar do reino vegetal, ou você pode ter a colaboração do reino mineral na sua alimentação, e isto deve te suprir, mas isto deve ser feito de uma forma que não desequilibre nem o reino vegetal e nem o reino mineral, porque se estes reinos entram em desequilíbrio, o planeta vai entrar em desequilíbrio, porque o planeta precisa desses reinos todos equilibrados nele, fazendo parte dele, com isto nós estamos considerando que o reino humano necessita do vegetal e do mineral para a sua sobrevivência material, nós estamos considerando isto, mas o reino humano que deve ter contato espiritual, que deve ter contato intuitivo, o reino humano que tem uma mente raciocinante, que tem uma mente que reflete, que tem livre arbítrio, este reino deve encontrar a forma de se alimentar mantendo o equilíbrio, deve encontrar a forma de se medicar, de usar o reino mineral, o reino vegetal com equilíbrio, para não desequilibrar todo o resto, e isto é possível, mas além deste desmatamento generalizado, que está tirando do equilíbrio uma grande parte do planeta, ainda existe esta poluição química, esta poluição química, que é lançada nas águas, que é lançada nos alimentos, e que os animais, e que os homens, estão se alimentando desta contaminação química, deste desequilíbrio químico, e depois nós estamos extraindo do planeta, além de desequilibrar a sua superfície, e de desequilibrar a sua parte aérea, nós estamos extraindo do planeta, da parte subterrânea do planeta, petróleo em excesso, gases em excesso, águas em excesso, minerais em excesso, para desperdiçar, vocês notam quantas pessoas usam petróleo sem precisar, sem refletir, você vê como as pessoas usam estes veículos motorizados, que são movidos a petróleo, você vê onde estas pessoas vão, o que estas pessoas fazem com estes veículos, estão queimando petróleo, isto é, estão explorando um elemento terrestre, um elemento do planeta, sem a menor consideração pelo equilíbrio, não só ambiental, mas pelo equilíbrio do próprio planeta, planeta, então, aquilo que nós chamamos de capas geológicas do planeta, estão completamente desvitalizadas, já estão praticamente no fim das suas forças e das suas reservas, e isto desequilibra o planeta, porque é a mesma coisa que vocês tiverem a pele doente, se vocês têm a pele doente, seu corpo todo vai sofrer, então a superfície do planeta está literalmente doente, com esta humanidade sobre ela, prolongando e agravando esta situação, então, este planeta, como planeta, a uma certa altura, deve reagir, este planeta deve se mover, ele tem as suas razões como planeta para se mover, mas essas razões que ele tem, esses movimentos levados por essas razões naturais, serviriam muito para todos os outros reinos, para a transformação de todos os outros reinos, agora, quando esta necessidade natural que ele tem de certos movimentos e de certas transformações, a isso é acrescida, esta agressão, então, esses movimentos naturais se tornam muito maiores, se tornam muito destrutivos, para vocês terem uma ideia, declararam que em um ano, neste ano de 2004, houve 650 inundações catastróficas e desastres naturais, sem contar este da Ásia, além de 650 inundações, houve 70 terremotos, houve dezenas de erupções vulcânicas e houve uma mudança climática que ainda não se refletiu no clima externo, porque essas mudanças climáticas não acontecem de uma vez, essa mudança climática já está acontecendo e ela está se refletindo aos poucos, então nós não sabemos ainda nada a respeito da mudança climática que provocamos, que está além daquilo que seria a mudança climática natural do planeta. Bem, há certos mares, há certos oceanos onde não há clima para que aconteça um furacão, não há clima para que aconteça um tornado, o Atlântico Sul, por exemplo, é um tipo de região onde naturalmente jamais haveria um furacão, jamais haveria um tornado, e houve um aqui na costa brasileira, isso deve nos dizer alguma coisa, porque nós estamos nos tornando os maiores assassinos de gado do mundo, nós estamos nos tornando os maiores assassinos de animais do mundo, então nós que estamos tomando esta posição no mundo, já estamos aí com furacões e com tornado, estão nos avisando, olha, isto não era daqui, mas como é que isto pode surgir aqui? Alguma coisa isto tem que limpar, porque um furacão e um tornado, não vem só para destruir o que não serve mais, um furacão e um tornado, vem violentamente limpar certas coisas psíquicas que estão no psiquismo, que estão no ar, e quanto mais fortes são estes furacões, maior limpeza ele está realizando, além da destruição, e a destruição também pode ser uma limpeza, porque veja quantos milhões de pessoas puseram a sua fé e a sua esperança na sua casa, na casa própria, e vem um furacão e diz, olha onde você pôs sua esperança, viu onde você pôs sua esperança, aqui, olha, em um minuto aquilo está tudo no chão, veja onde você pôs a sua esperança, percebe o quanto nós temos que aprender, não é, com essas coisas, bem, em um mês, em um mês, dois quilômetros da Antártida derreteram, em um mês, agora se isto for nesta proporção, porque tem tanto carro aí na rua, tem tanto calor que nós emanamos, com tantas coisas, que já sabemos, o que que emana calor, e continuamos, prosseguimos, então, os polos já estão derretendo, este derretimento dos polos, dois quilômetros, em um mês, isto vai se acelerar, isto vai trazer consequências muito antes do que esses cientistas estão nos avisando, na Flórida, que é um dos focos de tantas coisas, ali em poucas semanas houve quatro furacões, e será que isto não serve de lição para nós, será que isto não nos diz nada, 85 tornados aconteceram no meio oeste americano, 85 tornados este ano, e estão preocupados com tecnologia, haja tornados, não, para despertar esta gente, esta gente somos nós todos, porque a humanidade é una, somos nós todos, esta gente, então, clima mudando, aumento do nível do mar, a morte dos corais, porque os corais estão morrendo no fundo dos oceanos, e a morte dos corais, vai mudar completamente a atitude dos oceanos, a caça das baleias, a tortura a qual estão submetendo os golfinhos, porque os golfinhos estão até servindo de objeto de diversão para as pessoas, então, isto tudo está fazendo com que os oceanos, a uma certa altura, reajam, então, se natureza reage, o oceano reage, planeta reage, porque isto são entidades, isto são vidas, que formam um conjunto, como nós, não, somos vidas, que formamos este conjunto, bem, nós estamos avisados, além disto tudo, que o sol, este regedor do sistema solar, está emitindo, nesta época, raios diferentes, nós estamos avisados disto, e que estes raios que o sol está emitindo, para efeito de grandes transformações no sistema solar, transformações para melhor, e grandes transformações no planeta, nós estamos sabendo, que quando estes raios do sol, que nós chamamos nos nossos livros de raios zono, para distinguir dos raios que a ciência conhece, além dos raios que a ciência conhece, o sol também está emitindo estes raios zono, e que é um tipo de vibração que vem do interior da vida solar, que vem do profundo da vida solar, então imagine o que seria para um planeta como este, receber mais raios zono, porque seria uma forma de estar entrando em maior comunhão com o regedor do sistema, de estar entrando em maior conexão com esta vida solar, que corresponde à vida da nossa alma, não? O nosso ser interior é uma emanação do sol, então se nós entramos em harmonia com a vida solar, imagina que evolução teríamos, imagina que passos, não é? Daríamos para nos harmonizarmos mais com tudo que de mais consciente existe neste universo, estes raios zono que estão chegando na terra e que estão impregnando a aura da terra, estes raios harmonizam o planeta com o trabalho extraterrestre, porque um planeta usufrui do trabalho, usufrui da ajuda de outros planetas mais adiantados e o trabalho extraterrestre na terra vai poder desenvolver mais, vai poder estar mais desenvolvido e mais presente, mais atuante com estes raios zono do sol envolvendo a terra, isto é como uma colaboração do sol ao planeta para que ele possa receber a ajuda extraterrestre mais abertamente e ajuda extraterrestre em todos os planos a nós interessa no plano da consciência e estes raios zono dinamizam as correntes vitais do planeta estes raios zono dão força também para os movimentos vitais do planeta e seria natural que estes movimentos vitais do planeta fossem os movimentos naturais e não fossem estes movimentos vitais que ele faz também para reagir ou para se defender daquilo que é feito pela humanidade e pelas forças involutivas que trabalham muito em comum com a humanidade a humanidade se abre as forças involutivas naturalmente para a humanidade se abrir a hierarquia espiritual vocês veem por vocês mesmos por nós quantas encarnações foi preciso então veja a situação de forma que isto que aconteceu na Ásia é apenas um princípio isto é apenas um aperitivo porque o que vem é inimaginável na atual consciência humana agora nós teríamos que ter uma posição nós não vamos pretender que a humanidade mude que as coisas não ninguém está pretendendo isto a nossa posição diante dos nossos núcleos internos dos nossos núcleos interiores a nossa posição diante da hierarquia espiritual a nossa posição diante da lei evolutiva a nossa posição diante do sol diante desta entidade a nossa posição diante da da vida universal qual é a nossa posição diante disto este é o problema não é fazer barragens nem mudar para o interior bom há 20 anos que nós estamos sendo avisados mude para o interior mude para o interior não é? há 20 anos isto é a parte mais elementar se tem que ser feita mas a nossa posição qual é a nossa posição diante disto e aí dependendo da nossa posição nós vamos ter mais ou menos a ver com aquilo que está já se aproximando quando dizem que o eixo magnético da terra inclinou 6 centímetros com esta história do maremoto e do terremoto quando eles dizem que inclinou 6 centímetros é porque há muito tempo o eixo da terra já vem inclinando e que claro que não foi só 6 centímetros porque nós estamos sabendo que o eixo da terra já está em inclinação há algum tempo uma inclinação imperceptível por enquanto mas que nessa inclinação imperceptível que é uma certa altura os mares vão sentir esta inclinação e vão se deslocar e que aí pode haver uma inclinação mais violenta a partir de uma certa altura nós estamos todos avisados estamos avisados também que não só o planeta está sendo ajudado mas que todos os reinos deste planeta tem a sua ajuda diante desta situação mas mas precisa ver que posição nós tomamos diante desta realidade e qual é a nossa situação diante disto se é de maior ou menor comprometimento com este estado geral isto é que é o assunto para agora e havendo uma nova manifestação externa nós estaremos chegando cada vez mais perto desta nossa verdadeira posição porque há alguns que tem como posição estarem envolvidos com tudo isto para entrarem numa outra etapa evolutiva mas há outros cuja posição não é esta há outras cuja posição não é de estar envolvidos totalmente com isto então cabe a nós descobrir esta posição cabe a nós pedir luz sobre a nossa verdadeira posição porque seja ela qual for é a nossa e ali temos que aceitá-la mas seria realmente uma imprudência você estar numa posição errada em momentos como este você deve estar na sua posição na posição que te corresponde então aí precisa realmente pesquisar um pouco precisa realmente ter interesse por este assunto e aí vamos lá